Fala pessoal, então vamos para a gameplay, o oponente aqui está começando com uma fonte radiante, eu equipei uma mão que talvez no play eu não equiparia, mas no draw, por eu ter uma chance maior de achar esse terceiro terreno, eu acabei equipando, baixei um pântano e passei, vamos ver do que que o oponente está jogando, fez uma fonte radiante, fez uma Ash Barrens, cicloma Ash Barrens, melhor dizendo, buscou uma planície e fez um Arkons Astrolabel, então talvez ele esteja com algum tipo de Boros, vamos descobrir. Ok, aqui não tem muito o que fazer, é só baixar um pântano e passar, se ele fizer alguma criatura, principalmente algum passarinho, eu faço um Geths Verdict para matar esse passarinho, fez uma mana vermelha, acho que vermelha e branca, vai fazer um Core Sky Fisher, ok, vai voltar o Arkons Astrolabel, e vai baixar de novo. Beleza, já vou utilizar aqui o Geths Verdict para dar F6. Então, até que essa troca foi boa, eu peguei uma criatura premium, digamos assim, do deck dele, a melhor criatura do deck dele, por uma remoção minha, que eu consegui fazer no turno dele, então isso foi bem importante, ok, comprei mais um Geths Verdict, espero que ele não faça um Battle Screech, apesar de que se ele fizer um Battle Screech eu posso fazer uma pestilência, e aqui para minha surpresa ele está utilizando três cores, pelo menos três cores, né, então está fazendo um Mint Rock, então parece mais um G-Sky, que é uma build interessante, né, de se ver por aí, utilizando a mana da ilha, para fazer um Arkons Astrolabel, e com a mana vermelha ele vai mudar de cor, não, baixou um Astrolabel, e passou, ok, aqui eu posso baixar um Sheetering Rats, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, foi mal, eu acho, deixa eu pensar aqui o que vale mais a pena, eu posso matar a criatura dele e atacar, ou eu posso... fazer um Sheetering Rats, não pretendo atacar, perdoe aí pelo Espirro também, vou colocar isso tudo na edição, só pela zoeira, ele vai matar uma das minhas duas criaturas, né, matou o Sheetering Rats mesmo, e colocou uma carta no topo, aqui eu vou baixar uma Barrymore virada, e vou passar o turno, não vou atacar, né, porque eu tenho três emoções na minha mão, eu prefiro matar a criatura dele com uma dessas duas emoções, acho que é mais interessante para mim, está fazendo um Prisma, ok, e vai atacar, tranquilo, eu vou a 17, e o próximo turno eu vou tentar preparar o terreno para baixar o Monarca daqui dois turnos, Ok, Bojikabog, zelando meu cemitério, é um pouquinho chato, né, já que eu tenho minha uma cópia de Gurmag Gengler na minha mão, mas tudo bem, com Bajwitches, então tá, eu vou começar atacando, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, dar uma removal, quem sabe, na minha criatura, acho que é mais provável que ele segure as emoções para me pegar de surpresa, digamos assim, então eu vou baixar essa com Bajwitches, e vou deixar o Getsverdict aberto, né, principalmente se ele fizer alguma criatura do tipo um Trabem Spector, eu posso responder pedindo para ele sacrificar, né, com... Nossa, tá gerando cinco mandos cada uma de uma cor, beleza, Moodrifter, e eu vou utilizar o Getsverdict agora, para que ele não possa atacar, né, com a criatura dele. Beleza, Moodrifter é uma carta que historicamente ela é muito boa, né, contra Monoblack, eu vou... Baixar uma Obliette, deixa eu pensar aqui, posso até baixar uma pestilência e... e deixar o Moodrifter dele vivo. Acho que eu vou fazer isso aqui, daí no próximo turno, eu posso fazer... usar a pestilência para dois, e fazer uma Obliette. Tá meio... Não sei muito bem se vai... É, vou fazer isso aí mesmo, vamos ver se vai dar certo, né. Vivendo e Aprendendo. Baixar aqui uma pestilência. Baixar um Bogue Cabal. Eu poderia ter atacado, né, antes de baixar essa pestilência, mas a grande verdade é que a vida, ela não é muito relevante nessa partida. Então eu prefiro não atacar. Até porque a chance dele bloquear é grande também, então não faz muita diferença atacar ou não. Aqui duas manas, fiz um Prisma, ok. Com essas... Com esses oito Prismas, agora fica bem fácil de fazer um Splash, né, nos decks Boros, como é o caso aqui do Splash para azul. Ok. Vamos ver se vai fazer mais alguma coisa. Acho que talvez a criatura mais chata, digamos assim, seja um Core Skyfisher. Não vou falar alto demais para ele não fazer. Ok, Glint Hawk é uma criatura bem ok. Principalmente se eu comprar um Pântano, né, que daí, dessa maneira eu consigo fazer a Pestilência para dois e fazer o Monarca de forma bem segura. Ok, vai comprar uma carta. Tá passando o turno com duas manas abertas, né, muito inteligentemente. Ok, aqui eu vou tentar preparar mais o terreno ainda. se bem que eu estou meio complicado aqui na minha vida, né. Deixa eu pensar. É, eu vou fazer um Signing Blood em mim mesmo, eu vou a 13. O que começa a ficar um pouquinho preocupante, mas não muito. Achei Motherfile, que é uma compra bem boa, né, para ser sincero. E eu vou passar o turno. Posso atacar aqui com o Frexion Rager, mas eu não vou atacar. A minha intenção aqui é fazer a Pestilência para dois em resposta ao ataque dele, né, já que ele provavelmente vai passar da Main Phase e já vai atacar com as duas criaturas. E eu vou fazer essa Pestilência para dois. Ele vai tentar matar, quem sabe, a minha criatura. Opa, fiz errado, eu tinha que fazer para dois direto, mas não faz tanta diferença aqui. Então, vou fazer aqui para dois. É, isso é bom caso ele faça um Prismatic Strength, né, eu posso responder. Dessa maneira como eu fiz aqui. Se eu tivesse... Ok. Está fazendo um Scratch em resposta ali ao Combah de Witches. Para mim é tranquilo. Teoricamente... Teoricamente... É, se ele não baixar nenhuma criatura, a minha Pestilência, ela vai cair. Fez um Prisma, ok. Vai comprar uma carta. Então, a minha Pestilência vai cair. Eu não vou usar o dano porque eu estou meio mal de vida. E aqui, essa é a situação perfeita. feita para fazer um Thorn of the Black Rose e passar o turno. Espero que o deck dele não utilize counters, né? Que é uma possibilidade. Sei lá, vai saber do que essas builds estão utilizando atualmente. Então, o plano está funcionando relativamente. Ok, estou fazendo um Scratch. O mais importante aqui é que eu vou me tornar um Monarca. Então, eu posso, inclusive, matar um Quartz Skyfisher no próximo turno, né? Com essa Defile que eu tenho na minha mão. eu poderia ter feito o Gourmai que talvez fosse até certo, mas eu não me liguei ali que eu estava com seis cartas no cemitério. E eu achei melhor até utilizar essa... deixar essa mana aberta, né? Para um Defile. Vai buscar um Scratch aqui, tudo bem. Talvez ele utilize Ghost Steal Flicker. Eu acho até que é uma possibilidade real até. Ok. Aqui a grande questão é se eu faço o Defile para matar a criatura dele. Mas eu vou ter que esperar, né? Eu vou ter que esperar para... para fazer um Obliette. Então eu vou começar fazendo o Obliette. Vou dar o alvo ali. E ele vai responder com Ephemerate. Ok. Vou precisar matar com o Defile. Então eu consigo fazer com que a criatura dele perca o alvo. O que é muito bom. Ele tem três cartas na mão. Lembrando que ele tem um Scratch na mão dele. Então não vale a pena para mim baixar esse Gourmand Angler para tomar um Scratch. A grande questão é se eu baixo o Barry Moore virado ou se eu ciclo ele no final do turno. Mas, considerando que eu tenho o Monarca, eu vou baixar ele virado. que daí eu posso comprar cartas e eu vou precisar de mana para gastar essas cartas que eu vou comprar. Ok. Comprei mais um Thorn of the Black Rose que pode ser útil. Está passando o turno o que para mim é excelente, né? Já que eu estou com o Monarca. e eu vou fazer um Phyrexian Rager aqui como... Ah, se bem que ele tem... Eu vou fazer... Deixa eu pensar aqui. A grande questão do Phyrexian Rager é que ele pode ter tipo, três Burners. Isso seria bem chato se fosse o caso. Então, se bem que ele pode ter dois Galvanics e um Raio, né? Então, acho que eu vou fazer um Thorn of the Black Rose só para baixar alguma coisa mesmo. quem sabe tomar um Scred o que seria razoável. E no próximo turno dependendo do que eu comprar eu ajo de acordo. Ok. Vai fazer um Raio ali o que é um bom sinal, né? Já que ele não vai estar apontando os Raios na minha cara já que eu estou com pouca vida. Então é um é um bom sinal até. aqui ele concedeu o primeiro jogo ok? Eu acho que eu estava em uma posição bem confortável, né? Com duas emoções três criaturas contando ainda com o Grey Merchant para ganhar um pouco de vida caso ele planeje tentar matar as minhas criaturas. E aqui vamos para o sideboard. Aqui eu gosto bastante de colocar a quarta Monarca eu acho a Monarca sensacional nessa matchup como vocês puderam perceber aqui, né? Como vocês puderam perceber. Algumas outras agora tirando o Torn que é uma opção fácil eu tenho algumas opções um pouquinho mais difíceis. Eu posso quem sabe colocar em Hill Spell Bomb para responder um possível Archeomancer. Uma coisa que eu não gosto muito é da Tendrils eu acho que quatro manas é muita mana então eu prefiro ter remoções mais eficientes como é o caso da Snuff Out que mata todas as criaturas dele. Então eu vou colocar as Snuff Out para dentro. Como ele utiliza Bojuka Bog eu não gosto muito das Chainers Edict. Então eu vou tirar uma Chainers Edict eu posso tirar eu acho que o deck dele ele não causa tanto dano em mim então eu vou tirar um Grey Merchant talvez eu tire até uma Obliet estou com 60 cartas eu posso como eu já tenho dois em Hill Spell Bomb eu acho que vale a pena eu tirar uma Bojuka Bog e deixar a parte de exilar o cemitério mais com a em Hill Spell Bomb acho que a última carta que eu posso colocar pode ser uma a Choking Saints ela não é muito boa porque como vocês perceberam ele não utiliza muitas Bounce Lands acho que eu vou colocar um Endurance para para ter uma uma carta mais como é que eu posso dizer mais eficiente por apenas uma mão eu já faço alguma coisa e aqui essa é uma mão que eu costumo equipar ela tem alguns problemas aqui ele está me ligando a 6 eu vou equipar ela tem alguns problemas eu vou listar os problemas e vou também falar sobre as qualidades dessa mão o problema principal dela é que ela tem um terreno e o segundo problema é que caso eu compre um terreno eu vou precisar então aqui a gente tem que comprar um terreno beleza comprei um terreno um outro problema dessa mão é que caso eu tenha que fazer um Sine Blood no segundo turno eu vou precisar descartar uma carta o que é uma pena então aqui eu vou passar eu vou baixar um Pântano e ao invés de fazer essa Sine Blood a minha ideia aqui é fazer o Cycling do Unerf no passe para tentar achar um terreno obviamente para poder fazer o Cheatering Rats e dessa maneira eu não preciso descartar nenhuma carta e se ele fizer alguma criatura eu posso matar com o Snuff Out e dessa maneira ficar mais fácil para mim talvez ele faça um Moodrifter aqui né ok fez um Moodrifter Evoke como eu estava pensando que ele pudesse fazer então vamos tentar achar um terreno não, não achei e vamos para o meu turno mais uma Sine Blood aqui aqui já começa a ficar bem chata a situação eu vou utilizar uma Sine Blood para tentar achar um terreno deixa eu ver 4, 5, 6, 7 mesmo se eu baixar um terreno eu vou ter que descartar uma carta é, vou ter que arriscar e vou infelizmente descartar uma carta aqui eu posso achar um terreno virado né beleza consegui felizmente achar um terreno e aqui eu vou para a fase de descarte e aqui essa é uma grande questão né o que eu vou descartar nessa mão eu acho que eu tenho que me preocupar mais com acho que eu vou descartar um Obliette é uma remoção pouco eficiente então vou descartar um Obliette poderia descartar a Thorn of the Black Rose mas isso ia meio que telegrafar que eu tinha uma Thorn of the Black Rose na minha mão e eu não quero que isso aconteça ok aqui a jogada perfeita para essa situação é fazer o Cheater em Rats já que eu estou já que eu tenho que me livrar de cartas né eu não quero descartar e aqui ele está concedendo então ele ia ficar zicado essa partida foi bem curta né relativamente curta deixa eu ver quanto tempo foram 18 minutos e eu não sei se vale a pena para mim eu postar essa partida né já que ela não não meio que não chegou no final eu cheguei num ponto que eu consegui controlar o Gsk Gsk e Snow digamos assim mas talvez eu poste mais uma partida no futuro e talvez essa outra partida fique um pouquinho melhor então espero que vocês tenham gostado eu não sei se eu vou postar mais uma gameplay nesse mesmo vídeo até porque o vídeo não pode ficar muito longo então vou ficando por aqui um grande abraço e até mais falou